Salve, vestidores! Bora falar no vídeo de hoje, pessoal, sobre duas grandes empresas, né? A Klabin, Papel Celulose e também a BB Seguridade, Seguros, ligada ao Banco do Brasil. Duas empresas, pessoal, que hoje existem fatos que levam a crer que essas empresas podem destravar valor. Se esses fatos acontecerem, essas empresas podem destravar, podem acabar subindo na cotação. Além disso, pagarem melhores dividendos também, né? Vamos entender todos esses fatos no vídeo de hoje, mas antes disso eu peço aquela sua colaboração. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora para os nossos estudos de hoje. Bora falar aqui da BB Seguridade, empresa de seguros, ligada ao Banco do Brasil. Hoje custando R$34,32, já se valorizou 13,87% nos últimos 12 meses. Um PL de 8 vezes de lucro, P sobre VP muito esticado, né? De 6,82%. Acho que eu já falei sobre isso várias vezes, né? O P sobre VP da BB Seguridade. Geralmente ele vai ser um pouco mais esticado, vai ser bem acima de 1. Porque a BB Seguridade não tem muito patrimônio físico, né, pessoal? Ela trabalha dentro das agências do Banco do Brasil, né? Ela usa as agências do Banco do Brasil para fazer os seus negócios. E um dividend yield na casa de 7,67%. O dividend yield aqui pode acabar crescendo mais um pouquinho por conta da recompra de ações, tá? A empresa vinha num patamar ali de R$37,00, né? E caiu bastante nos últimos dias. Porque a gente vem enfrentando um período de riscos no agronegócio. Período de inadimplência maior no agronegócio que pode impactar tanto a BB Seguridade quanto o Banco do Brasil. Olhando para o passado da BB Seguridade, é que ela nunca deixou de pagar dividendos para os seus acionistas. E um outro ponto muito bom, né, a favor da BB Seguridade é o pagamento de dividendos, que ela paga sempre em forma de dividendos mesmo, né? Ela não tem o costume de pagar a JCP, tá? Então você não precisa descontar 15% de pôr de renda. O que ela divulga realmente é o que vai cair líquido na conta do acionista. E outro ponto interessante é que do momento da Datacom até o momento de pagamento, ela deixa os dividendos rendendo numa renda fixa. Então quando chega na hora de pagar, sempre tem um juros para o acionista, né? Além do dividendo. Veja aqui, ela paga dividendos e tem mais uma rentabilidade tributada, né? Que é um juros. Isso é muito bom para o acionista, né? E aqui, pessoal, temos a estrutura acionária da BB Seguridade, que é muito interessante, né? Porque é uma empresa que pertence ao Banco do Brasil, que é uma empresa pública, mas ela tem característica de empresa privada, né? Porque a empresa tem vários parceiros privados. A Mafri, a Icatu, o Doutor Preve e vários outros parceiros. Então dá um ar de empresa privada para a BB Seguridade, tá? Sabemos hoje que o Banco do Brasil tem 66,25% das ações da BB Seguridade e 33,75% está em livre circulação na mão de pequenos acionistas, assim como eu, como você, como vários outros pequenos acionistas, tá bom? Mas existe hoje, pessoal, um temor no mercado diante desse contrato do Banco do Brasil com a BB Seguridade, que termina em 2033, tá? Logo ali, pessoal. Não tem muito tempo para terminar esse contrato. E o mercado tem muito medo disso, né? O mercado olha para a Caixa Seguridade, por exemplo, tem um contrato ali muito longo, né? Com a Caixa Econômica Federal, por exemplo, né? E o mercado olha para a BB Seguridade e vê um contrato terminando logo ali em 2033. Então, tem um temor aqui. Porém, pessoal, isso pode ser um ponto de destravar valor para a BB Seguridade. Porque imagina quando o Banco do Brasil anunciar que vai renovar, de fato, o contrato com a BB Seguridade, com certeza as ações da BB Seguridade começariam a subir. E isso já foi falado algumas vezes, né? Que o próprio CEO do Banco do Brasil, entre linhas, né? Ele avisa que pretende renovar, sim, com a BB Seguridade. E aqui temos um ponto muito interessante que pode destravar. É um dos pontos que pode destravar valor para as ações da BB Seguridade. É o seu programa de recompra de ações, pessoal. A empresa, ela já recomprou muitas ações. Falta muito pouco para ela concluir o seu programa total. Ela já concluiu 86,5% do seu programa. Já gastou aqui, ó, 1,79 bilhão no seu programa de recompra. Ela concluindo esse programa de recompra, isso pode fazer com que a BB Seguridade acabe pagando maiores dividendos, né? Já que ela não vai precisar gastar um dinheiro como esse aqui na recompra das suas próprias ações. Ela pode direcionar essa grana para pagar dividendos para os seus acionistas. Um ponto muito interessante para a BB Seguridade é a taxa Selic, né? Subindo com a expectativa do cupom para subir mais ainda até o final de 2024. E sabemos que a taxa Selic, o juros alto, beneficia muito as empresas de seguros, tá? Porque as empresas, basicamente, ela pega os valores recebidos dos prêmios de seguro, né? Aquele seguro do carro, seguro da casa que você paga, Eles pegam e geralmente alocam, basicamente falando, alocam numa renda fixa, pessoal, né? Para ir gerando dinheiro, valor à empresa, né? E com a taxa Selic maior, né? Os prêmios de renda fixa maior, isso beneficia muito as empresas de seguro. Outro ponto que a gente vê aqui muito positivo, que é genial, investimentos, por exemplo, Projeto aqui, 8 bilhões de lucro para a BB Seguridade em 2024, né? Encerrando 2024. Então, se você pegar esses 8 bilhões, já considerando a recompra de ações, E diminuiu também pelo dividendo que ela já pagou em agosto, Fevereiro, pessoal, podemos ter um dividendo aí de mais ou menos 1,90 por ação, né? Uma paulada de dividendos da BB Seguridade em fevereiro de 2025. E uma questão muito interessante é que a BB Seguridade, nos últimos pagamentos, Eles vêm antecipando esse anúncio de dividendos em mais ou menos 2 meses, né? Então, se eles costumam pagar em fevereiro, é muito provável que no final de novembro Ou em dezembro, eles divulguem um fato relevante com spoiler de quanto pode pagar em fevereiro. Então, você duvida, né? Que em dezembro, se a BB Seguridade soltar esse fato relevante, Avisando que pode pagar mais ou menos 1,90 por ação em fevereiro, As ações da BB Seguridade podem subir e subir muito, tá bom? Então, vamos ficar ligados nesse ponto aí. Bora falar aqui da Klabin, pessoal. Empresa de papel, celulose, centenária, né? Mais de 125 anos de história. A empresa já passou pelo teste do tempo, né? Já enfrentou guerra, governo de direita, governo de esquerda. Já passou por muitos problemas. Hoje custa aqui R$4,12, né? Há bem pouco tempo, estava bem cara, R$4,38. Tem um PL aparentemente bem esticado, né? Quase 16 vezes de lucro. Mas, pessoal, a gente precisa olhar um pouco mais pra frente Pra saber o que pode acontecer com a empresa. E a gente já começa a ver um pouco mais pra frente Que o cenário pra Klabin pode melhorar e melhorar bastante. Pessoal, é que a Klabin, ela tem o seu processo produtivo verticalizado, né? O que que significa? É que todas as partes do processo de produção da Klabin Está nas próprias mãos da empresa. O processo produtivo vai desde a mudinha de planta Que a Klabin cultiva e planta Para o crescimento das suas florestas de pinos e eucalipto. Ela extrai a celulose, né? Faz ali seus produtos de celulose, papéis, embalagens. E no meio desse processo produtivo, né? Geram resíduos, né? Que são as aparas. E essas aparas, elas entram novamente no ciclo de produção da Klabin. E os produtos da Klabin estão mais próximos do nosso dia a dia do que a gente imagina. Filtro de café, papel higiênico, embalagens de leite, embalagens de alimentos, Fraldas descartáveis. Ou seja, a Klabin, ela está muito mais enraizada no seu dia a dia do que você possa imaginar. E nessa parte aqui, a gente vê um movimento muito interessante do EBITDA da Klabin. E o que que é EBITDA, né? É como se fosse o lucro operacional da empresa, né? O lucro bruto, antes de descontar impostos, amortizações, depreciações. O EBITDA é muito importante porque é daqui que saem os dividendos dos acionistas, né? Ela pega de 15% a 25% do EBITDA e distribui para os seus acionistas em forma de dividendos. Até 2021, ali, boa parte do EBITDA vinha da parte de celulose. Ou com o passar do tempo, né? 2023 se inverteu completamente, né? Hoje, boa parte do EBITDA da Klabin vem de papel em embalagem. E pouca coisa, né? 36% com tendência, né? De queda ainda mais forte a partir de 2025. Dá para ver claramente que a Klabin está dando mais preferência para papel em embalagens do que para a celulose. Até porque boa parte da celulose é exportada para a China, né? E a Klabin está percebendo que o mercado chinês hoje vem ali numa recessão, né? Então é interessante focar no mercado interno de papel em embalagem. E alguns pontos, pessoal, estão acontecendo, principalmente do final de 2023 para cá, que nos leva a crer que a Klabin realmente vai ter uma grande melhora daqui para frente, né? Principalmente em relação aos seus dividendos. Vejam que houve um fato relevante lá no finalzinho de 2023, tá? Que a Klabin menciona que estava comprando 150 mil hectares de floresta, né? Da Aral, por cerca de 1.160 bilhão de dólar, que fazia parte ali do projeto Caeté, né? Para abastecimento do projeto Puma 2. Não adianta a empresa crescer e não ter como abastecer a sua produção. Com essa compra da floresta, né? Que foi concluída um pouquinho mais para frente, através do fato relevante aqui do dia 16 de julho. A empresa fala que concluiu toda essa compra, 100% dessa compra. A empresa vai ser autossuficiente em madeira, pessoal. E com isso, a empresa começa a diminuir investimentos futuros estimados na empresa, né? Principalmente relacionados à compra de madeira em pé de terceiros. Além disso, a empresa vai reduzindo custos operacionais, colheita, transporte, melhorando o custo caixa da companhia, né? Vejam como pode ser interessante essa compra daqui para frente. E aqui a gente pode até questionar, né? Porque realmente esse investimento da Klabin foi muito alto, né? Se a gente transformar isso aqui em reais, dá mais ou menos uns 6 bilhões de reais. Mas, pessoal, parece que foi uma ótima compra da Klabin, né? A Klabin, ela é muito boa nesse tipo de negócio imobiliário, né? Em comprar terras, né? Há vários relatos, principalmente o Barsi. O Barsi fala muito sobre isso, que se você pegar todas as terras, todos os hectares de terra que a Klabin tem, isso não está traduzido no valor intrínseco dentro das suas ações hoje na Bolsa de Valores. O mercado tem um bordão muito famoso, falando que se você quer investir em terras, compre ações da Klabin, porque a Klabin tem hectares e mais hectares de terras. Outro ponto que vai ajudar muito a Klabin é o término do seu projeto Figueiras, né? Que visa o aumento da produção de papelão ondulado e mais 25 mil toneladas ano até 2031. E olha que a Klabin conseguiu terminar esse projeto abaixo do custo previsto, né? Olha só que interessante. E é um setor com alta demanda hoje em dia, né? O papelão ondulado, segundo a Mbapel, a expedição de papelão ondulado cresceu 5,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, vejam quanto isso pode ser interessante e quanto isso pode trazer para as receitas da Klabin. Olhando o último relatório da Klabin, uma coisa que me chamou muita atenção é a sinergia de caixa que a empresa vai ter de 2025 até 2028. Primeiro, que a empresa parece que já vem num término do seu ciclo de investimento, né? Outro ponto importante é que a empresa vai ter uma redução do CAPEX futuro de mais ou menos 4 bilhões de reais de antecipação de compra de madeira em pé, aquela compra lá de 150 mil hectares de terra, já fazendo seus efeitos. A Klabin já vai deixar de investir mais ou menos 4 bilhões daqui para frente. Outro ponto importante é que a empresa tem tantas terras que eles pretendem vender terras excedentes, pessoal. Algumas terras que eles não vão usar, terras que estão em terrenos íngremes, por exemplo, né? E com essas características, eles pretendem ter um retorno aí com essas vendas de mais ou menos 2 a 3 bilhões de reais. E vejam aqui embaixo que eles fazem um detalhamento melhor dessas vendas, né? Vejam que a partir de 2025 a Klabin vai começar a vender essas terras. Onde eles pretendem ter maior lucro vai ser aqui em 2028. Depois vem diminuindo um pouco. Mas o que eles vão fazer com isso, né? Com a venda desses 60 mil hectares de terras excedentes, né? Eles vão buscar maior retorno aos acionistas. Não é à toa, pessoal, que a Klabin, no início de 2024, soltou esse fato relevante, né? Dizendo que estima gerar um ebítida incremental de aproximadamente 3 bilhões de reais até o exercício de 2027. Em relação ao ebítida realizado nos últimos 12 meses, encerrados em setembro de 2023. Ou seja, pessoal, eles estão projetando um incremento mais 3 bilhões até 2027. Então, quando a gente olha aqui o ebítida da Klabin em 2023, encerrado em 2023, foi de 6 bilhões de reais. E eles estão projetando mais 3 bilhões de reais até 2027. Ou seja, 9 bilhões de reais de ebítida até 2027. Eles já estão projetando o ebítida da Klabin de 9 bilhões em 2027. E vejam, né, nos ebítidas passados, que a Klabin nunca teve um ebítida tão alto assim. 9 bilhões de reais seria o recorde do ebítida da empresa. Lembrando que a Klabin usa o ebítida para pagar dividendos para os seus acionistas. Então, podemos ter o ebítida recorde e, muito provavelmente, recorde nos dividendos pagos aos seus acionistas. Então, pessoal, vamos fazer aqui umas projeções, né, aquela conta de pedreiro, né, aquela conta de padeiro. Só para a gente ver, lá em 2027, como ficaria se realmente esse fato relevante que a empresa soltou, né, estimando mais ou menos o ebítida ajustado da Klabin, em 9 bilhões de reais. Como ficaria? Eu considerei aqui um payout de mais ou menos 22%. A gente sabe que a Klabin, ela pega de 15% a 25% do seu ebítida ajustado para pagar seus acionistas, né? Então, eu considerei mais ou menos a metade, 22%, tá? E aqui também o número de ações que a Klabin tem hoje no mercado, mais ou menos 6 bilhões de ações. Então, daria um dividendo projetado lá em 2027, né, com 9 bilhões aqui de ebítida, de 32 centavos para a KLBN4 e 1,60 para a KLBN11. A gente teria nas cotações atuais, aqui são as cotações atuais, nesse momento da gravação do vídeo, tá bom, pessoal? Se a gente considerar isso aqui, lá em 2027, a gente poderia ter dividend yield projetado de quase 8%, cara. Na Klabin, realmente seria um dividendo recorde na Klabin. Klabin que geralmente paga 6, 6,5, no máximo 7% de dividend yield, pagando aí quase 8, realmente seria um dividend yield muito bom, estimado aí para 2027, né? Se a gente olhar para as cotações atuais. Um outro ponto, pessoal, é que a Klabin costuma pagar com bastante frequência, né, de forma trimestral. Já pagou várias vezes dentro desse ano de 2024. Inclusive, né, nesse mês de outubro, ela costuma anunciar um dividendo. Veja que em 2023, ela anunciou aqui no finalzinho do mês, né? Então, é bem provável, né, que anuncie dividendos aí nos próximos dias, né, mais para o final de outubro. Outro ponto interessante é que a Klabin também, vira e mexe, costuma bonificar os seus acionistas. E veja que no mês de maio, por exemplo, ela bonificou os seus acionistas em 10%. Ou seja, cada 100 ações que você tinha, você ganhou mais 10 ações da empresa, né? E isso é uma forma também de remunerar o acionista. Então, pessoal, falamos aí de vários aspectos da empresa, né? Espero ter ajudado. Deseja todos bons investimentos e fui! Considere ser membro do nosso canal, pessoal. É o nosso projeto Membro Vamos Juntos, onde a gente vai caminhar juntos nessa jornada dos investimentos. Os membros terão acesso à nossa planilha de projeções e preço teto das ações e também o chat exclusivo para membros, onde você vai poder conversar comigo e também com os outros membros do canal. Vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos.